Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini, hoje é quarta-feira, 17 de julho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia. Confira os destaques desta edição. Presidente Jair Bolsonaro está a caminho da reunião do Mercosul na Argentina. O Brasil assume a presidência do bloco. Deve ser assinado no encontro um acordo para o fim da cobrança de home entre os países da região. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Presidentes dos países do Mercosul se encontram hoje na cidade de Santa Fé, na Argentina, para a reunião de cúpula do bloco. Quem está lá e fala ao vivo com a gente é a repórter Márcia Fernandes. Olá Márcia, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham. Olha, o presidente Jair Bolsonaro já deixou o Brasil, está a caminho aqui da cidade de Santa Fé. A previsão é que ele chegue às 11h30 da manhã aqui, ele chega, segue direto, vem direto aqui para a cúpula do Mercosul e é recebido aqui pelo presidente da Argentina, Maurício Macri. Depois, ele se reúne com os outros presidentes, as outras lideranças da América do Sul. Na plenária, além de assinar vários acordos, o Brasil vai assumir a presidência do Mercosul pelos próximos seis meses. A previsão é que o presidente só chega ao Brasil, volte ao Brasil hoje às 3h30 da tarde. E olha, agora de manhã está previsto um café da manhã que vai reunir os presidentes dos bancos centrais de todos os países do Mercosul e também os ministros da economia. O ministro da economia, Paulo Guedes, ele chegou aqui ontem, se embarcou ontem aqui em Santa Fé e durante a noite ele conversou com jornalistas. Ele disse que o Brasil quer abrir o bloco para a economia mundial. Vamos ver. Economia internacional, o que é que nós estamos fazendo aqui? Queremos abrir a economia, queremos integrá-la à economia mundial. O mundo inteiro cresceu muito mais do que a economia brasileira durante 30 anos, porque eram economias que estavam integradas, todo mundo crescendo junto. E o Brasil ficou para trás na história. Então nós queremos trocar o eixo também, sair do modelo de substituição de importações para o modelo de integração competitiva com as economias globais, em serviços, em investimentos, em comércio de bens e serviços. Então nós temos programas muito bem definidos. Agora nós vamos entrar com a reforma tributária. Olha, e aqui no Mercosul, além do Brasil assumir essa presidência pro tempo, o Brasil também deve assinar uma série de acordos. Um deles prevê a questão dos dados de celulares, é a questão do fim da cobrança do ruomo internacional. Quando uma pessoa viaja de um país para outro com o seu celular, há uma cobrança de uma taxa. Quando você sai do Brasil para a Argentina, por exemplo, há uma cobrança de uma taxa. E com esse acordo não vai mais haver a cobrança dessa taxa, não vai precisar mais pagar essa taxa no outro país. Bem, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ele comentou sobre isso e ele disse que as expectativas para esse encontro do Mercosul este ano são positivas. Vamos ver. A expectativa é de, antes de mais nada, um bloco que está renascendo, que está se recolocando no mundo. E além disso que está conseguindo aspectos importantes, inclusive para as pessoas, não só empresários, mas, por exemplo, o fim da cobrança extra de roaming para celulares, que vai viajar agora entre os países do Mercosul, não vai pagar tarifas extras aí para o uso do celular, por exemplo, que é uma coisa que faz diferença para toda a população. Olha, e a cúpula neste ano é na cidade de Santa Fé, que fica no centro da Argentina. Essa cidade é a capital da província de Santa Fé e é uma cidade que é conhecida como o berço da Constituição Argentina, porque foi aqui que a Constituição foi trabalhada, foi escrita pelos argentinos. É uma cidade que fica bem no centro, uma cidade muito aconchecante, que se preparou para receber essa cúpula do Mercosul. Vamos ver na reportagem. Com pouco mais de 500 mil habitantes, a cidade é conhecida pela bela paisagem, como a ponte suspensa, que corta as águas da Lagoa Setúbal. A rotina do lugar mudou com a chegada da cúpula do Mercosul. Já no aeroporto, as operações foram reforçadas para receber as delegações estrangeiras. Mudanças também no trânsito da cidade, com bloqueios e operações especiais, perto do centro de convenções, local que vai sediar o encontro, e nos arredores dos hotéis, que vão hospedar os presidentes, ministros e representantes de outros países. A segurança também foi reforçada para receber a cúpula do Mercosul. Cerca de mil homens de quatro forças federais trabalham em equipe com a polícia local. A expectativa é que a cidade receba mais de 5 mil pessoas. Hotéis e restaurantes também se prepararam para o novo público. E na intenção de agradar os visitantes, investiram na cultura local, com vinhos, cervejas e os tradicionais alfajores santafesinos. A estimativa da prefeitura é que mais de 100 milhões de pesos argentinos movimentem a economia local durante o encontro internacional. A cidade, conhecida como Cordial pela hospitalidade do povo, de portas abertas para o Mercosul. Está preparado com a infraestrutura necessária e com todas as condições para que uma atividade desta característica se celebre da melhor maneira. E aqui no Brasil, tomou posse nesta terça-feira o novo presidente do BNDES, Gustavo Montesano. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia no Palácio do Planalto. Depois da posse, Gustavo Montesano falou com a imprensa. Disse que entre os compromissos da nova gestão, estão dar transparência sobre empréstimos e financiamentos do banco, investir em serviços e traçar um plano com orçamentos e metas. O novo presidente do BNDES, Gustavo Montesano, assumiu a direção com metas que vão desde abrir a chamada caixa preta da instituição até assumir o protagonismo no financiamento de projetos que apresentam ganho para a qualidade de vida dos brasileiros. Para isto, o banco quer agregar valor social aos investimentos. Segundo ele, o BNDES pode participar efetivamente de projetos em infraestrutura e com expertise em privatizações. Acredito que o BNDES vai ter capacidade de impactar muito mais o Brasil do que ele fez nos últimos anos. Montesano também pretende oferecer serviços de assessoria financeira para o governo federal, estados e municípios. A ideia é ajudar na reorganização das contas públicas. O banco quer se posicionar menos como um banco de empréstimo e investimentos e mais como um banco de serviços. O que é um banco de serviços? É o famoso assessor financeiro. Nosso cliente vai ser principalmente o Estado. Então a gente vai estar usando o conhecimento do BNDES, usando o corpo técnico de superqualificado que temos lá, para auxiliar esses clientes na modelagem financeira. Além de agregar valor social e dar maior transparência, Gustavo Montesano pretende devolver R$ 270 bilhões ao Tesouro Nacional, fruto de um empréstimo no passado. Deste valor, R$ 126 bilhões serão devolvidos ainda este ano. Outra meta é vender ações especulativas que o banco detém na Bolsa de Valores. Segundo ele, são cerca de R$ 110 bilhões que não trazem nenhum benefício social. E por fim, a ideia é construir um plano trianual para o BNDES até o final deste ano, com orçamento e metas operacionais, clareza nas receitas e nas despesas. A nova Previdência ficou para o segundo semestre e o Congresso já se movimenta para discutir outra reforma, a tributária, que como vocês ouviram, também é prioridade para o governo. Vamos então conversar com o repórter Glauco de Queiroz, que vai explicar para a gente essa tramitação. Olá Glauco, bom dia para você. Olá, bom dia Renata, bom dia a todos. Olha, após a Previdência, a reforma tributária será o próximo desafio do Congresso Nacional. E é um tema difícil, já que prevê a redefinição dos impostos no país e mexe com a receita de estados, municípios e também da União. Existem pelo menos duas propostas no Congresso, uma na Câmara e outra no Senado. De modo geral, elas pretendem aí simplificar o sistema tributário brasileiro, considerado bastante complexo. Na Câmara, um projeto de autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB, ele está em discussão desde a semana passada em uma comissão especial. Ele acaba com três impostos federais, o IPI, o PIS e o COFINS, um estadual, que é o ICMS, e também o municipal, o ISS. E se substituiu cinco pelo IBS, que é o Imposto Único sobre Bens e Serviços, que valeria para estados, municípios e União. No Senado, também tramita, desde a semana passada, um outro projeto na Comissão de Constituição e Justiça. E já existe aí uma discussão dentro do Congresso, para que o relator do projeto na Câmara acolha alguns trechos, alguns itens da proposta do Senado, para que mais à frente, facilite a união desses projetos mais à frente na tramitação. Renato, com você. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. E olha, dados oficiais do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam queda nas ocorrências de crimes no país. Ricardo Ferraz, direto de São Paulo, traz os detalhes para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Uma boa notícia, né? O crime que teve maior redução foi o roubo a bancos e a instituições financeiras. Queda de 41% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2018. Roubo de carga diminuiu 38% e roubo de veículos, 23%. É o mesmo índice do latrocínio, roubo seguido de morte. Os dados do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, com base nos boletins de ocorrência realizados nos estados e no Distrito Federal, mostram ainda a queda de 22% nas taxas de homicídio doloso, de 12% no furto de veículos, de 11% em tentativas de homicídio e de 5% de diminuição nos registros de estupro. As taxas são ainda mais expressivas quando se leva em consideração apenas o mês de março. O roubo a instituições financeiras caiu de 104 para 44 casos, diminuição de 58%. É o maior índice percentual registrado. Seguido de menores ocorrências de latrocínio, menos 34%, de roubo de carga, menos 33%, e de veículos, menos 32%. Os dados de criminalidade são registrados pelo SINESP, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas. Renata. Obrigada pelas informações, Ricardo. E olha, a Embraer fechou acordo para a venda de 5 aeronaves KC-390 para Portugal no valor de 827 milhões de euros, cerca de 3 bilhões e meio de reais. Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro conversar com a Alessandra Lagos sobre esse assunto. Bom dia, Alessandra. Olá, Renata. Bom dia. O KC-390 é o maior modelo já produzido pela Embraer e pode ser usado para combater incêndios, que é um problema sério em Portugal. É também reabastecedor aéreo e pode ser usado em vários tipos de missão, como de resgate, por exemplo. Os portugueses vão pagar 827 milhões de euros, cerca de 3 bilhões e meio de reais, por cinco aviões, um simulador de voo e suporte técnico por 12 anos. As entregas estão programadas para começar em 2023. A venda abre um mercado estratégico para esse modelo de aeronave. É que Portugal integra a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e os equipamentos utilizados pelos países durante as missões devem ser padronizados. O presidente Jair Bolsonaro comentou a venda no Twitter. Disse que as aeronaves são exemplos de tecnologia de ponta que se produz no Brasil. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações. Bom dia. O acompanhamento da frequência escolar do programa Bolsa Família bateu recorde, quase 90%. A frequência escolar é um compromisso assumido pelas famílias com criança e adolescente em idade escolar. E desde o início do ano, 11 mil famílias se desligaram voluntariamente do Bolsa Família por não se enquadrarem mais nos critérios econômicos do programa. Foi o que comentou o porta-voz da Presidência da República. Sinaliza que houve evolução na situação social e econômica daquela família. O Departamento de Benefícios da Cidadania reforçou que se a família precisar novamente do benefício, o processo é simples. As famílias, consideradas abaixo da linha da pobreza, com renda per capita de até R$ 178,00 por mês, tem retorno garantido ao programa. Por hoje é só. Você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais. A gente termina o Brasil em Dia com imagens da cidade de Santa Fé, na Argentina, que cedia a reunião de Cúpula do Mercosul. Uma ótima quarta-feira para você. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.